Alô, galera! Já estão abertas as inscrições para o Programa de Formação de Instrutores do Parlamento Juvenil. Mas lembre-se, só pode participar quem já foi parlamentar juvenil ou está no terceiro ano do Ensino Médio da Rede Estadual. Você tem até o dia 10 de abril para se inscrever, então não perca tempo. A gente se encontra lá! Alerje mais perto de você!